Eu trago aqui outro tapa na cara do cidadão de bem, dessa vez na cidade do Rio de Janeiro. Esse prefeito que não gosta de mulher, eu já falei... Inclusive, inclusive fui pego de surpresa que ele me apresentou uma mulher como esposa, eu não sabia que ele era casado com mulher. Por isso que eu tô me surpreso na nossa boca aí. Você, como é que é, deputado Paulo? Ele me surpreendeu, me apresentou uma mulher como esposa. Eu não sabia que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro era casado com uma mulher. Eu sabia. Vossa Excelência não sabia que ele era casado? Com uma mulher, não. Eu quero dizer o seguinte, ele gosta dos meninos. Justiça é fato. Ele tá cercado dos meninos dele. O meu irmão, o vereador Rogério Amorim, vai fazer uma audiência pública sobre armamento na Guarda Municipal. Eu faço mais uma vez o desafio ao senhor Breno Carnevale, o secretário mais incompetente, o delegado mais incompetente da história do Rio de Janeiro, pra que ele seja homem e vá à audiência pública na Câmara Municipal. Porque, mais uma vez, vou lhe dizer verdades, botando o dedo na cara. Mas ele não vai ter peito, hombridade de lá se deparar comigo. E vou além. Tem um cidadão chamado Renan Ferreirinha do CPX. É o vulgo dele. Ele, infelizmente, foi nosso colega aqui. Um deputado incompetente. Produziu pouquíssimo. Preferiu lacrar muito mais do que produzir. E esse incompetente desse secretário, além de todo o desprezo que tem com as famílias, além de não permitir que as unidades escolares do município tenham monitores para a educação especial, além de permitir que o cavalo taradão tome conta das salas de aula no Rio de Janeiro, levando seco, levando lacívia, levando todo tipo de balbúrdia para as nossas crianças. Ele foi além. Mas dessa vez eles passaram de todos os limites, porque o que se viu foi criança de seis anos de idade, de sete anos de idade, tentado num caixote de madeira em plena sala de aula. E aí o prefeito agora faz mais uma manobra de tirar 500 milhões de reais, levar para propaganda, levar para consertar praça pública nas vésperas da eleição. Ou seja, mais um truque, mais uma tramóia do prefeito sambista, fanfarrão, soldado do Lula, Eduardo Paes, com vistas à eleição municipal. E que a gente vai botar a boca do trombone e vai denunciar, porque criança tem que ser bem tratada, a educação de base tem que ser respeitada. E já passou muito tempo da hora desse secretário incompetente, que na hora de tomar dinheiro de dono de ONG para a campanha eleitoral, ele sabe. Foi lá e tomou dinheiro de ONG para a campanha eleitoral. E eu já provei isso aqui no plenário da Assembleia. E agora, talvez porque ele goste, bota as nossas crianças para sentar na madeira, num verdadeiro tapa na cara das nossas famílias e do cidadão carioca.